Vamos entender juntos mais uma modalidade de lance nos consórcios, e dessa vez vai ser o lance limitado. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais, e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais uma modalidade de lances que várias administradores estão adotando aí nos últimos anos, que é o lance limitado. E essa terminologia dele de limitado acaba gerando várias dúvidas nas pessoas, mas vamos lá entender juntos porque é bastante simples. De uma maneira bem direta, o lance limitado nada mais é do que o lance que você tem que fazer exclusivamente com recursos próprios, ou seja, com dinheiro que vai sair de fato do seu bolso. Esse termo limitado significa que ele é limitado aos recursos próprios seus, ou seja, você não pode utilizar o próprio valor da carta, que é o que o pessoal chama de lance embutido. Na última instância, o lance limitado é simplesmente o oposto do lance embutido. O lance embutido é aquele que você pode usar o próprio valor da carta de crédito para dar de lance, enquanto o lance limitado não, é o lance que você exclusivamente tem que usar dinheiro seu, ou seja, você tem que de fato pagar aquele dinheiro para a administradora. Como eu disse no começo do vídeo, essa terminologia de lance limitado acaba gerando várias dúvidas e confusões com o lance fixo. Falando de contas, lance fixo e lance limitado dá a ideia que é a mesma coisa em relação ao valor do lance, mas não é nada disso. O lance fixo, de fato, é aquele lance cujo valor dele é fixo, ou seja, ele é determinado pela administradora. São os lances, por exemplo, de 30%, de 40%, de 50%, ou seja, seja lá qual for o valor que a sua administradora determinou, são lances fixos, lances que a administradora vai lá e fala. Nessa categoria de aqui, o único valor de lance disponível é 30%, é 50%. E no lance fixo você tem que dar esse lance, com esse valor ali pré-determinado. Enquanto o lance limitado não tem nada a ver com o valor do lance em si, e sim com a forma de pagamento. Enquanto em outros lances você pode utilizar tanto recursos próprios, dinheiro seu, como o valor da própria carta de crédito, no lance limitado não. No lance limitado você está restrito a utilizar o dinheiro próprio, ou seja, os seus próprios recursos para dar de lance. Em última instância, a ideia por trás do lance limitado é que é uma forma de incentivar o consorciado a trazer, vamos chamar assim, dinheiro novo para o grupo. Ou seja, ele tem que de fato dispender uma parte de dinheiro, uma parte do recurso dele, para o grupo, e com isso aumenta os recursos disponíveis para o grupo. Afinal de contas, aquele lance que você usa, o próprio valor da carta de crédito, ele não é um dinheiro novo que está entrando no caixa do grupo, e que permite mais contemplações. Enquanto aquele lance tradicional que você dá com o seu próprio dinheiro, ou seja, o lance limitado, é um dinheiro novo. E quanto mais consorciados derem lances e de fato pagar o lance com dinheiro próprio, mais dinheiro aquele grupo de consórcio vai ter, e portanto, quanto mais dinheiro, mais pessoas podem ser contempladas. Ou seja, o lance limitado nada mais é que o mecanismo que as administradoras aí vêm adotando para que o grupo de consórcio consiga cada vez mais recursos e com mais recursos contemplar mais pessoas. E pessoal, apenas aí para concluir o vídeo, tem um outro tema que acaba confundindo também, junto com o lance fixo, que é a questão do teto de lances. E o teto de lances também não tem nada a ver com o lance limitado, no sentido que o teto de lances é que normalmente, em algumas administradoras, já é um pouco mais raro já essa regra do teto de lances, que nos lances livres, ou seja, aqueles lances que você pode ofertar qualquer valor, algumas administradoras vêm adotando o chamado teto de lances, que ela coloca um valor máximo. Então, é até um pouco aí confuso que o lance livre, que deveria ser livre, e você poderia ofertar qualquer valor que você quisesse, algumas administradoras estão aí colocando um teto de lances, esse lance máximo, como uma forma aí de promover uma maior justiça entre os consorciados. Particularmente, eu não acho uma regra legal, mas aqui, como não é um vídeo específico sobre o teto de lances, não vou entrar muito nessa regra, mas, em última instância, lance fixo. É aquele lance que tem um valor pré-determinado, teto de lances é aquele valor máximo para alguns lances, e que esses dois assuntos não têm nada a ver com o assunto aqui do vídeo, que é o lance limitado. O lance limitado nada mais é aquele lance que você tem que pagar 100% dele com o seu dinheiro próprio, você não pode utilizar a carta de crédito para dar de lance. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse aqui é um vídeo bem mais curto do que o normal aqui no canal, até porque, de fato, essa regra aí do lance limitado, ela é bem direta, então esse vídeo aqui é mais para apresentar para vocês e tirar essas dúvidas, essas confusões que são normais por conta dessas terminologias aí, esses termos bastante parecidos entre eles. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente aqui no YouTube, acaba ajudando bastante aí o crescimento do canal. Então, se você gostou desse conteúdo, segue aqui a gente para receber mais aí vídeos sobre finanças pessoais, sobre economia. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e te vejo na próxima. Tchau, tchau!